E nesta edição do Giro Mensal vamos falar sobre Ozzy Osbourne, Ginger, Whitesnake, fora os grandes lançamentos como Creator, Manwar e o nascimento de uma super banda. Então, já deixa o like neste vídeo e sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Ozzy manda instalar caixas de morcegos em sua mansão na Inglaterra. É isso mesmo, nosso Madman que também ficou conhecido por morder o morcego na década de 80, agora vai ajudar os morceguinhos com moradia e com a intenção de controlar pragas como insetos e outros tipos. E também ele vai se redimir do seu passado sombrio, né? E ainda falando de Ozzy, ele anunciou que vai lançar o novo álbum, chamado Patent No. 9. E ele divulgou o primeiro single desse álbum, que tem o mesmo nome da música. E a banda ucraniana Ginger fez seu primeiro show após a invasão russa. A ocasião aconteceu no festival Grenfell, na Suíça. Jindy, que é uma das bandas atuais mais famosas, cancelou sua agenda de shows, incluindo o Brasil. Mas teve a liberação do governo ucraniano para realizar essa apresentação, o que foi marcante e com certeza ficará para a história da banda. Vamos ver se eles retornam à agenda de shows e tentem se reerguer, mesmo depois da invasão russa na Ucrânia, né? Em algum giro mensal do passado, falamos de Paul D'Anno, o ex-vocalista do Iron Maiden e o seu estado de saúde. Bom, ele está se recuperando e a notícia boa é que o Iron Maiden vai custear o restante do tratamento médico. Bom, para quem não sabe, novamente reforçando, Paul D'Anno foi o primeiro vocalista do Iron Maiden a gravar um disco. Ele fez parte da história da banda e finalmente eles se solidarizaram pela situação do nosso vocalista. E Dave Grohl volta aos palcos pela primeira vez depois da morte de Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters. Na ocasião foi uma participação surpresa em um show do Paul McCartney. Lembrando que ambos já tinham tocado juntos antes, mas essa apresentação teve um peso a mais pelo fato de seu luto recente. E a bruxa está solta no Whitesnake, pois é. Dave Coverdale foi diagnosticado com infecção respiratória e cancela boa parte da sua agenda de shows. E também o baterista Tommy passou por problemas de saúde, mas já está melhor conforme já noticiado pelo próprio Coverdale. Lembrando que o Whitesnake está com uma turnê de despedida, fazendo apresentações junto com o Scorpius. E tem previsão dessa turnê conjunta chegar ao Brasil. E de fato está imperdível. Então eu recomendo você juntar uma grana aí para 2023 e ver essas duas lendas da música juntas. Saudações galera, quem fala é Pablo Sato. E vou interromper um pouco o andamento deste vídeo para te pedir a gentileza de se inscrever no canal. Estamos com a meta de 30 mil inscritos e conto com a sua ajuda. Puxa, não custa nada vai. Mais de 80% das visualizações dos nossos vídeos são de pessoas não inscritas. E você se inscrevendo ajuda demais e incentiva a gente a continuar com este projeto. E também ficaremos honrados se você seguir a gente em nossas redes sociais, como o próprio Instagram e a nossa fanpage. Por lá avisamos quando tem vídeo novo, já que o algoritmo do YouTube não ajuda. Bom, e agora vamos falar dos lançamentos com Douglas Pinheiro. E vocês vão ver que o Rock não morreu, está mais vivo do que nunca. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro. E estes são os lançamentos mês de junho 2022 para o quadro Giro Mensal. Começando pelo quinto trabalho de estúdio do Wolfsbane, a banda que revelou o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey. O novo trabalho do Wolfsbane se chama Genius. É um disco curto, rápido, direto, que traz um rádio rock bem animado, em canções bem curtas. Numa sonoridade bem divertida. Só para lembrar que fizemos o disco comentando Blaze Bailey no Wolfsbane. Link na descrição. Vale a pena ver para quem ainda não viu. E Genius é o novo trabalho do Wolfsbane, que desde 2010 segue como banda paralela, projeto paralelo, plano B, de Blaze Bailey, ex-Iron Maiden e atual Wolfsbane e carreira solo. E o Kiss lança mais um disco da série Kiss of the Sunfold. Live at the Donniton 1996, trazendo um show da reunião do Kiss. Com a formação original e clássica. Excelente setlist, excelente performance. Mais um excelente ao vivo dessa série, que já está no terceiro disco. E para os fãs de Trash Metal, Creator está lançando o seu novo trabalho de estúdio, o excelente H. Uber Alice. Excelente trabalho, até melhor que o disco anterior. Aqui é porrada na orelha, é uma música atrás da outra. Trash Metal de qualidade. Esse disco se encontra no mercado nacional. E está vendendo muito bem. Para quem curte um som pesado, o Creator não errou a mão nesse novo trabalho. E o atual vocalista do Alice in Chains, William Duvall, está lançando um novo trabalho. Live em estúdio Nashville. Um ao vivo em estúdio com canções inéditas, que ele gravou numa tomada só. Vale a pena ouvir, ficou sensacional. Ótimo trabalho. Grande William Duvall. Na minha humilde opinião, um vocalista à altura para o Alice in Chains, que está desenvolvendo uma excelente carreira solo. John Laird lança mais um disco do projeto John Over the Horizon Radar. Esse trabalho mescla heavy metal com umas pitadas de heart. Lançado pelo selo Fronties Records. Na minha opinião, junto com o Creator, um dos melhores lançamentos, não só desse mês de junho, e sim do ano. Excelente trabalho que também saiu nacional. Está disponível aqui no Brasil. E para fãs de Sabaton, Civil War. Banda formada em 2012 pelos ex-integrantes do Sabaton. Está lançando o seu novo trabalho. É o excelente Invaders. Se você é fã do Sabaton, e não sabia que os ex-integrantes do Sabaton formaram Civil War, corra atrás e escute os trabalhos dos caras. São muito bons. Bons mesmos. E esse novo trabalho mantém a linha dos discos anteriores. E o Manoar lança mais um EP de inéditas. É o The Revenge of Obitseus. Na minha opinião, o Manoar deveria lançar um disco completo. Mas se não tem um disco completo, vai um EP mesmo. Mantendo a mesma linha de discos anteriores. Para quem curte Manoar, vale a pena ouvir este novo EP. E o divertidíssimo Alice Thorne. Está lançando um novo trabalho. Seventy Home. Off as Seventy Home. Para quem curte a pegada da banda, o estilo, o som. Mais um ótimo disco desta banda. E finalizando os lançamentos mês de junho. A Frontiers Records formou o Iconic. Que está lançando o seu novo trabalho. O primeiro desse projeto. Seekon Sky. Este supergrupo traz o vocal do Striper. Mike Switch. E temos também o ex-baixista do Whitesnake. Marco Mendoza. Que também foi baixista do The Dead Deezers. E temos o atual guitarra de orquestra do Whitesnake. Na frente desse projeto. E claro que aqui não pode faltar o Hard Rock. Característico da gravadora Frontiers Records. Excelente projeto. Excelente disco. Que fecha com chave de ouro este mês. Aqui no Giro Mensal. E todos os meses estaremos por aqui. Trazendo as notícias do mundo do rock. Claro. Os lançamentos. Provando para vocês que o rock não morreu. Que ele continua mais vivo do que nunca. Basta você ser curioso. E ir atrás dos lançamentos. E o canal Vlog Rock faz isso para você. Sempre trazendo os principais lançamentos de cada mês. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Assista os outros vídeos. Todo mês estamos aqui. Com o Giro Mensal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti